Seria transpor essa música, certo? Você pode muito bem transpor, sem problema nenhum. Agora, se você quiser tocar em roda de choro, se você quiser tocar numa outra situação, com outros acompanhadores, que não exige muito da transposição da harmonia por parte das pessoas que vão tocar com você, aí você teria que fazer, usar essa técnica, certo? De fazer esses ajustes. Mas como é que é feito esses ajustes? É algo que a gente precisa simplesmente pensar um pouquinho e resolver esse problema. Então, pensando no gaúcho. O gaúcho está em ré menor. Então... Aqui, na partitura que eu tenho, está passando ré menor, ré dó sustenido. Ai, não tem essa bota no cavaquinho. Não tem, não tem. A não ser que fosse um cavaquinho de cinco cordas. Ah, eu vou mandar fazer um cavaquinho de cinco cordas. Não, não precisa. Certo? A não ser que você queira. A não ser que você toque um cavaquinho de cinco cordas e você queira fazer aí a sua vida. Você fala assim, não, vou aprender um cavaquinho de cinco cordas. E é isso que eu quero, um cavaquinho de cinco cordas e ninguém te tira isso da cabeça. Aí tudo bem, você vai ter lá esse dó sustenido e tranquilo. Você pode aproveitar. Mas se você tem um cavaquinho de quatro cordas e você fala assim, não, dá para tocar nesse cavaquinho aqui, toque nele. Dá certo, dá super certo. Cavaquinho de quatro cordas, ele resolve, ele mata, mata cachorro a grito. Como diria nesse ditado.